Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você todas as novidades do 13º dia do evento Foot Birthday além, é claro, de mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa conta rumo ao time dos sonhos então, se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações e mano, se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha pra fortalecer porque ajuda demais, beleza? Sem enrolação, nós vamos direto para a tela do Footbeam porque eu recebi alguns spoilers antes de começar a gravar o vídeo através dos grupos do WhatsApp e eu sei que nós temos algumas coisas que podem ser muito interessantes em termos de DMEs, ok? temos aqui 3 novos DMEs, vamos ver do que se trata esses DMEs temos uma melhoria de seleção da semana, somente um DME e galera, esse DME de garantia seleção da semana, ele vazou nos códigos ontem à noite a galera postou nas redes sociais então, era por volta ali de 10 horas da noite quando eu vi no Twitter e passei algumas dicas pro pessoal do grupo do Foot Trade Milionário mas infelizmente não consegui passar pra outras pessoas porque o mercado já estava muito caro, o mercado subiu muito rápido eu fiquei jogando até mais ou menos 1 hora da manhã e cartas que à noite estavam passando por 1.500 mano, quando foi 1 hora da manhã, estavam batendo quase 3.000 coins porque como vazou o código, a gente tinha apenas uma dúvida a gente tinha certeza que viria e tínhamos apenas uma dúvida que é a seguinte, será que teremos a melhoria negociável ou somente a melhoria inegociável? então, essa era a única dúvida por isso o mercado subiu muito rápido nem eu consegui investir direito fiz sim alguns investimentos investi cerca de 1 milhão de coins mas não consegui fazer um investimento muito grande enfim, não consegui ajudar além da galera que estava no Foot Trade Milionário e a gente fez o trade junto ali, beleza? vamos ver primeiramente esse DME o que que pede, qual que é a nossa expectativa em cima desse DME eu tenho muitas, muitas, muitas cartas inegociáveis de overall 84 e 83 então, acredito que sim, eu devo fazer esse DME e ele está muito, muito, muito simples, cara não sei até que ponto ele vai fazer com que o mercado suba porque está muito fácil de ser feito claro, vai depender se a galera vai começar a tirar algumas recompensas porque os pacotes, eles estão muito, mas muito, muito nerfados mesmo galera, ontem eu abri 42 pacotes quem estava acompanhando, quem está acompanhando a série no canal tá ligado que a gente tem ali diversos packs para abrirmos só que, tipo, eu não consegui abrir antes pelo tanto de cartas que eu tinha no cemitério como eu vendi todas essas cartas eu comecei a abrir os packs pensei em gravar um vídeo para vocês mas, mano, os packs estavam tão ruins que nem valeu a pena tipo, eu abri 10 entre mega pacote raro e mega pacote 5 mega pacote e 5 mega pacote raro o melhor que veio foi o Casimiro que eu consegui vender por 32 mil coins nada mais do que isso então, a gente vai ter que ver se as recompensas são boas, tá? acredito que as cartas 83, ótimo, show de bola, vão subir temos que ver se as 84 vão subir por tabela eu acredito que sim porém, vamos ter que analisar o mercado, ok? outra coisa muito, muito importante até quando vai esse DME? qual que é o prazo desse DME? deixa eu olhar aqui no meu... no meu console ver se eu consigo mostrar para vocês porque eu acho que aqui no... no FUTBIN ele não mostra, né? ah, não, mostra sim são 4 dias 4 dias então, é... quinta, sexta, sábado, domingo show de bola o melhor dia, galera para vender os seus investimentos vai ser no domingo porque, Lázaro? simples domingo está todo mundo em casa todo mundo sem fazer nada a galera vai cair matando fazendo esse DME porque está muito simples de ser feito tá? então, assim o que eu tenho aqui eu vou segurar até domingo temos aqui um outro evento que vai te dar ali jogadores 83+, parece que é isso? parece que são 2 jogadores 83+, ó mais fácil ainda para você completar esse DME vamos ver aqui se é isso mesmo caralho, mano parece que é isso mesmo é, 2,83 mais player nossa, esse DME aqui, galera vale a pena fazer demais pena que ele não é repetitível, né? se fosse, a galera ia ficar fazendo isso aqui o resto da vida então, vale muito a pena deixa eu aproveitar eu acabei esquecendo deixa eu aproveitar para listar o que eu tenho aqui pode ser que eu consiga vender alguma coisa consegui fazer algumas vendas depois nós temos aqui um DME da UEFA Champions League que ainda não tem uma precificação tá, bem baratinho 5 mil ali vale também principalmente se você tiver jogadores inegociáveis no seu clube beleza? então, galera o que nós tivemos foi isso daqui é... antes de finalizar o vídeo a gente vai dar uma analisada no mercado mas antes disso vamos lá para a nossa conta eu quero mostrar para você algumas coisas legais que nós estamos fazendo aqui na nossa conta olha que legal consegui vender um Werner mano, um Werner esse Werner tá agarrado no meu clube ó tem maior cota nem lembro quanto tempo que essa carta tá aqui mano algum maluco comprou essa carta por 10 mil coins e eu paguei nela acho que foi 4,5 fiz um trade errado tive que segurar a bronca mas deu certo, né? vendeu um saco também que tava agarrado ali já tinha 2 dias então assim, galera quem fez o trade massivo mano, essa semana tá delicinha demais pra ganhar coins com isso, tá? temos aqui outras coisas pra vender deixa eu ver será que vendeu mais alguma coisa? depois a gente olha eu tenho aqui alguns investimentos tá? então ali eu tenho o Tarabia que eu só vou vender na semana que vem provavelmente entre domingo e segunda o Rubner que eu acho que eu não vou conseguir vender ele agora tá? o Lenglet e o Laporte são cartas que eu tentei comprar pra fazer um desafio tá? é... todo mundo que acompanha o canal sabe que eu estava barrigando demais vamos pegar esses isso aqui nunca vem nada mas vamos pegar eu estava enrolando pra caralho pra fazer isso daqui ó cadê? 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 cadê, mano? esse daqui ó o troca de ídolos que... onde você tem que jogar como a seleção com o time, né? da UEFA Champions League graças a Deus fizemos passamos dessa fase e tem mais algumas coisas ali que a gente fez também como por exemplo a história do Del Piero foi bem facinho de fazer também vou pegar mais alguns objetivos aqui é... cadê, cadê? ó pegamos o Córdoba né? então conseguimos completar ali o objetivo do Córdoba Córdoba show de bola não foi tão difícil assim deu até pra fazer uma pontuação legal no Square Battles também né? é um jogador que se não me engano é da Bundesliga então pode ser que ajude em alguma coisa ali é o colombiano que também pode ser que depois ajude em algum desafio enfim temos mais algumas coisas aqui tô fazendo também o nosso querido Bakayoko ou Bakayoko você pode escolher não vou pegar esses itens aqui vou deixar pra gente poder pegar na hora que a gente finalizar ó ter duas assistências em cinco partidas diferentes do Rivals com jogadores franceses com no mínimo quatro de perna ruim só faltam dois e aqui ainda faltam cinco né? onde eu preciso fazer um gol e dar uma assistência em sete vitórias com meio campistas com no mínimo quatro estrelas de perna ruim claro que a gente tem muito jogador bom pra fazer isso não vai ser difícil é só questão de time mesmo ok? parece que tem mais alguma pontuação aqui pra gente poder pegar ok mas se for só a premiação do Bakayoko é não vou mexer ali mas não é ótimo show de bola chegamos ali ultrapassamos aqui né? mais uma fase superamos mais um nível deixa eu ver quanto que ainda falta ó estamos chegando no nível 26 falta muito pouco pra completar ainda faltam quatro níveis pra gente conseguir pegar aqui o que eu escolhi que vai ser o Neni Carrasco acho que vai vai ser uma boa carta pro nosso clube galera sobre investimentos no que que eu investi é investir principalmente em 84 porque eu investi um milhão imagina você investir um milhão em cartas 83 cara ia dar muito trabalho mas muito trabalho coisa absurda então eu investi em vários 84 e fiquei somente nos 84 ok? você vai ver o Pise aqui porque foi a última carta que eu investi mas diversifiquei um pouquinho nas cartas que estavam passando ali por um preço não tão alto naquele momento mas que deu pra fazer o investimento paguei de 3 a 4 mil coins teve cartas que eu paguei 4 mil quanto que eu vou lucrar? não sei espero que cerca de 40% tá? pelo DME que veio acredito que a gente não vai lucrar tanto assim tá bom? mas a galera que investiu em 83 pode ficar tranquilo que vai regaçar vai estourar a boca do balão falando sobre investimento falando sobre o clube a galera tem me perguntado sobre o clube como que tá ainda está assim porque o time que eu quero montar deixa eu mostrar no futebol pra vocês o time que eu quero montar é esse aqui o time que eu quero montar é esse daqui porém galera é é um time que tem alguns jogadores que podem cair de preço não vou garantir mas podem cair de preço como por exemplo esse Mbappé então ele pode cair de preço porque ele vai estar na garantia da seleção da semana é os outros aqui eu acredito que não caiam de preço mas só que só esse Mbappé ele é quase 3 milhões então assim ele tá muito caro então eu vou esperar até segunda-feira pra montar esse time se eu ver que der uma melhorada boa eu monto esse time para jogarmos AWL e assim além disso eu fiz um investimento visando ali algumas cartas pra gente poder fazer mais algumas coisas porque eu tinha 13 milhões 160 mil só que esse time aqui tá dando 14 milhões e meio então assim falta mais de um milhão pra eu poder completar esse time então assim fiz um trade visando ganhar algumas coins de forma relativamente rápida não a longo prazo pra quem sabe a gente conseguir ou montar esse time ou montar talvez um time até um pouco melhor tá mas essa é a minha visão do time que eu quero de investimentos eu já falei o que eu tenho no clube ali tá de boa eu vendi praticamente todas as cartas negociáveis que eu tinha no clube então agora eu tenho mais negociáveis com foco de focar em fazer com foco de focar em fazer melhorias vamos falar sobre o mercado sobre investimentos sobre o que pode acontecer nos próximos dias 83 esquece você não vai conseguir comprar 83 por um preço bom hoje amanhã como tem a premiação do divisor do divisor rivals e do foot champions pode ser que você consiga comprar cartas por um preço bem mais em conta e no mesmo dia já vender visando ganhar coins ok então já fica com essa dica amanhã levanta bem cedinho cerca de 5 e 10 da manhã porque 6 horas da manhã muitas cartas estarão passando por bons preços tá bom presta atenção também na oscilação do mercado porque a tendência dessas cartas 83 e 84 é só subir é só subir mas nós não sabemos até quando essas cartas vai qual o nível de valorização dessas cartas entende então você tem que ficar tem que ficar atento quanto isso por isso que eu te falei que eu vou deixar para vender os meus investimentos no domingo tipo vou colocar por um preço muito mais caro no mercado se vender ok mas o meu foco mesmo é vender no domingo beleza vamos analisar aqui como que está o mercado agora só para você ter uma noção olha só 83 ontem de tarde na hora que eu mostrei esse mesmo gráfico aqui no canal essa mesma tela aqui no canal essas cartas estavam por 700 coins 700 coins e hoje estão por 1.600 está por 1.600 a mais barata tá e eu acredito que nesse momento já passou porque o futbin não atualiza automaticamente o preço ok algumas cartas 84 aqui por essa precificação aí então acredito que quem investiu em 84 vai dar bom acredito que já estejam mais caros os 85 vamos prestar bastante atenção nos 85 porque aquele DME deixa eu ver deixa eu conferir para não falar bobeira aquele DME do de garantia garantia como é que chama garantia alguma coisa lá do pacote lá que era tipo ah cara era muito cabuloso eu sei que misturava footbirthday mutante com atualização de inverno aquele pacote lá ele acabou então assim os DMEs que tem agora para valorizar jogadores de 85 é somente o DME de melhoria icon ok somente ele para dar uma segurada aqui nos 85 o que significa que pode ser uma ótima oportunidade para amanhã ok isso pode sim ser uma ótima oportunidade para amanhã porque provavelmente entre quinta e sexta ou a EA e aí é que mora o X da questão se a EA mandar algum evento na sexta-feira o preço deles vão cair ainda mais os 83 e 84 não porque tem uma melhoria em form que vai hypar os 83 e 84 até o final dessa melhoria ponto os 85 se a EA mandar algum DME algum DME vai fazer com que eles subam se a EA mandar algum evento na sexta-feira vai fazer com que eles caiam de preço então qual que é a estratégia? tentar comprar amanhã pelo melhor preço possível e tentar vender amanhã mesmo na parte da tarde no mais tardar no mais tardar sexta-feira na parte da manhã sendo que se a EA atualizar amanhã com uma telinha de que teremos um novo evento na sexta-feira a tendência é cair ok? mas Lázaro hoje já é terça-feira a EA ainda não falou nada a gente não tem nenhuma previsão mas cara ela tá trolando demais e assim do nada ela inventa uns eventos que tipo é é uns bichos sem pé e sem cabeça ela inventa esses eventos pra vender os pacotes coloca no mercado e a gente não pode fazer nada a gente tem que bolar uma estratégia pra tentar lucrar em cima disso ok? eu vou analisar algumas cartas 85 aqui como por exemplo o Fabinho que tá 12 12 250 o Bruno Fernandes 12,5 o Saul 13,5 são cartas que na minha concepção por esse preço não vale a pena pegar porque a tendência é cair por 10 mil coins se você conseguir pegar aí sim já vale a pena porque mesmo que elas caiam abaixo de 10 mil a tendência é que elas voltem a bater em torno de 12 se vier coisas muito boas bater 14 ou se vier coisas maravilhosas até mesmo estourar a boca do balão como foi no domingo quem acompanhou no canal quem é do grupo do Foot Trade Milionário tá ligado por quanto que a gente vendeu o Saul por 20 não por 17 mil Fabinho por 15 mil esqueci o nome da carta o Iago por 19 mil Iago que a gente comprou por 7 mil enfim o lucro foi muito bom então fica atento quanto a esses 85 beleza uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também Team of the Week Moments Team of the Week Moments número 4 a seleção da semana Moments de número 4 essa seleção da semana galera temos algumas coisas muito importantes que você precisa entender sobre ela seguinte ela está na garantia aí de informe que você vai tirar você pode tirar qualquer uma dessas porcarias aqui qual é a estratégia vamos analisar algumas cartas como por exemplo o Dante não é não é a melhor das opções mas é uma boa opção não é a melhor mas é uma boa vamos ver o que mais aqui que a gente tem então talvez então presta atenção essa seleção ela acabou de sair por isso que essas cartas estão um pouco caras esse Dante aqui a médio prazo só que tipo assim galera vocês vão ter que esperar acabar esse DME de garantia de seleção da semana esperar vir algum DME pedindo cartas de seleção da semana então esse Dante ele tende a bater com certa facilidade suas 13 mil coins tá esse Hugo aqui eu acredito que ele vai passar bem barato tão barato quanto o Dante em torno de 11 12 13 mil no máximo tá ele está caro porque acabou de sair né nos packs então está caro por causa disso com a garantia vai cair com certeza ok essa outra carta aqui também acredito que vai passar por preço mínimo então assim qual que é a estratégia é pegar essas cartas por preços mínimos tá é cara acho que essa daqui tem deixa eu ver se tem mais alguma eu analiso galera o overall então eu gostaria muito de 83 mais só que infelizmente está meio está meio ruim essa seleção acho muito fraca tirando o som ali mais nada presta e a nacionalidade das cartas também meu pai amado que coisa que coisa ruim que coisinha horrorosa então assim eu ficaria com o Dante com o Hugo Malho o Isaac o Paul Lopes cara vamos ter que ver por quanto que esse Paul Lopes vai sair porque é uma carta muito boa pra trade porque a maioria dos DMS que a EA vai estar mandando a partir de agora vão pedir e já estão pedindo o overall 85 então você tem que ficar atento porque pode ser uma boa oportunidade por quanto que essa carta vai passar irmão não faço a menor ideia não faço a menor ideia mas até domingo essa carta vai baixar pra caramba de preço aconselho aconselho você deixar pra comprar entre sexta sábado domingo se amanhã durante a premiação estiver muito barato mas muito barato mesmo vale a pena você investir fora isso dá uma segurada porque a tendência é baixar ok essa carta aqui ela é interessante é peculiar é peculiar pela nacionalidade mas é da bundesliga então pode linkar com outras cartas aí e mano praticamente a preço de kicksell o risco que você vai ter com essa carta ele é muito pequeno tá bom essa daqui já é um tipo a preço de kicksell é aquele negócio a preço de kicksell o risco que você vai correr ele é praticamente insignificante tá mas é de uma péssima nacionalidade e de uma péssima liga pra nós que fazemos trade então essas cartas que eu passei aí são cartas que você tem que ficar atento a elas além disso recapitulando nas nossas dicas atento a cartas 85 cartas top ali se bater 10k vale a pena começar a pegar tomando cuidado porque agora tá um preço mais caro os DMEs que pedem overall mais alto estão acabando então isso pode ser uma armadilha pra você ok overall 83 tenta pegar amanhã após a premiação do bootchampions e do division rivals é a melhor oportunidade que você tem beleza galera vou ficando por aqui caso você tenha alguma dúvida deixa lá nos comentários e a gente vai trocando aquela ideia beleza até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui